Quem diria que em tempos onde devemos evitar o toque, um trabalho feito por várias mãos faria tão bem para a sociedade? Entre pesquisadores, empresários e voluntários, esse grupo de São José dos Campos, no interior de São Paulo, trabalha todos os dias para proteger quem cuida da saúde da gente. Na verdade, um amigo veio até mim, depois de ter assistido uma reportagem na televisão, onde ele viu máscaras faciais. Ele queria fazer uma máscara para a esposa, que trabalha no pronto-socorro. Começamos de maneira pequena, solicitando a ajuda de amigos que tivessem impressora 3D em casa. Começou com uma, com duas, com três. Hoje somos 25 impressoras 3D fazendo máscaras e eu aqui no corte a laser. Então é uma barreira mecânica bastante eficiente, que inclusive até poupa as máscaras nossas descartáveis, e fazendo com que elas possam ser utilizadas de uma forma bem consciente e criteriosa. Tudo mantido através de doações, seja de dinheiro, de conhecimento ou de tempo. O movimento cresceu e chegou nesta universidade, onde várias impressoras 3D funcionam exaustivamente para produzirem a estrutura das máscaras. Foi uma iniciativa que nem nasceu aqui dentro da universidade, ela nasceu fora. A gente entrou logo no início dessa iniciativa, mas é uma iniciativa de pessoas, um grupo de pessoas aqui da cidade, pessoas que têm esses equipamentos, que são as impressoras 3D, né? E a gente começou com esse negócio de tentar fazer máscaras. E lá vai mais uma entrega. Mais de mil máscaras de uma vez, destinadas aos profissionais de saúde da rede pública. A gente aqui está funcionando como um ponto central, assim, de... O pessoal traz o material para cá, a gente aqui, a gente são professores, alunos e pessoas de fora também que estão ajudando nisso. A gente limpa, monta esse material todo, prepara para entregar e a entrega é feita aqui. O pessoal vem, em geral, buscar aqui. Boa parte da produção que é entregue aos profissionais da saúde sai dessas máquinas aqui. Isso porque o modelo que elas utilizam usa praticamente todas as peças em plástico, o que aumenta a capacidade delas de produção. Se eles tiverem a matéria-prima por aqui, podem ser produzidas até 1.200 peças por dia. E olha que o Sandro nem vive disso. A atividade principal da sua empresa é outra, mas com as máquinas paradas durante a quarentena, ele não pensou duas vezes antes de ajudar e adiantar a produção. O nosso processo de corte, ele é muito mais rápido, ele é bem mais ágil do que o processo de impressão das peças 3D. Tanto que conseguimos um novo projeto de uma nova máscara, onde não precisam das peças impressas. Ela é toda feita em PETG, ou acetato, ou policarbonato. E aí a nossa produção aqui de 120, 150 máscaras diárias, pula para quase 1.200. Com isso, em pouco mais de duas semanas, quase todos os 6 mil profissionais de saúde da cidade já foram contemplados com equipamento. Um alívio para a secretaria, uma vez que a compra destes materiais de proteção é burocrática e concorrida, principalmente durante uma pandemia. Se a gente fosse ver hoje numa questão São José, com todo o equipamento dele, de toda a rede, usa mais de 100 mil máscaras mês. Está descartável. Agora, as doações também estão seguindo para mais cidades, inclusive de outras regiões. Mas o maior presente mesmo é o exemplo de que, quando juntamos o pouco que cada um pode fazer, muita coisa pode ser transformada. Já foi máscara lá para o Rio Grande do Sul, já foi máscara para a Amazônia, já foi máscara para várias cidades de Minas. São demandas um pouco menores ainda desses lugares, mas à medida que a gente for suprindo a necessidade local aqui de São José dos Campos, a gente vai podendo atender mais essas outras cidades. Se é alguma coisa que há de bom em tudo isso, é realmente a empatia, o desenvolvimento da solidariedade e da fraternidade.